E vamos lá o meu resultado da galinha caipira Galinha caipira com piqui, o piqui está do lado que tem pessoas que não gostam, então vamos aqui Vamos montar aqui o pratinho Dia 7 de janeiro Um arrozinho Agora eu vou montar aqui a galinha Eu gosto aqui Olha isso aqui Ave Maria Colocar um piqui Dois bag Pronto Caldinho Do piqui Calma aí Caldinho do piqui Aqui Ave Maria Então vamos provar Olha isso aqui Só essa galinha caipira Meu Deus Olha isso aqui É bom, bom, bom demais Domingão Tchau Tchau